Na minha vida eu mato amor Nessa corrida eu paro o corpo Lembro se as vem e vão Só não lembro as vezes quais são A visão do meu mano algemado, trancado Numa cela dois por quatro com mais trinta e quatro Minha mãe quase sofrendo um colapso E eu não sei o que eu faço Minha namorada precisa de mim Na verdade muita gente precisa de mim Mas em meio a multidão eu me sinto sozinho E essa noite chega o fim pra mim Assim, um sonhador com mil planos à frente Prisioneiro da minha própria mente Tô mais um trago e carrego o pente Oh, oh Tem tudo em mim mas o sono não vem Os pesadelos me torno refém Espero que essa noite eu tomo bem Tô mais um trago e carrego o pente 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 O que é isso?